Viajar pelo nosso país é uma das nossas grandes paixões, em especial pelo Nordeste, uma região que temos um grande carinho. Nessa viagem fomos conhecer Prado, na Bahia, uma cidade encantadora, cheia de praias lindas, com mais de 80 km de litoral e diversas praias por onde passamos nesses dias. Mochileiros, 10h26 da manhã e finalmente chegamos em Prado, onde passaremos esses dias, conhecendo esse município, o estado aqui da Bahia. Estamos na Bahia, meu povo! Uma carinha boa! Uma carinha boa! E foram no local de 15 horas de viagem? 15 horas e meia de viagem. De viagem, viemos de ônibus conduziário, nos deslotamos de BH por volta das 18h25, o horário estava previsto 18h15, então tivemos atraso de 10 minutos apenas, né? E chegamos aqui, tem um trecho ali perto de São Gonçalo, que está em obras, e aí atrasou um pouquinho a viagem, e nós chegamos no destino desse horário, às 10h26. É isso aí! E vamos começar porque, como vocês podem observar, o céu está lindo! Lindo, favorável! Sol está quente! E o que a gente tem que fazer agora? Aproveitar esse lugar. Então, vambora! Vambora! Como de costume, vamos mostrar esta pousada encantadora que ficamos hospedados. Ela é realmente linda e possui detalhes muito especiais, que queremos compartilhar com vocês. Ao redor, a pousada é repleta de verde, com muitas plantas cuidadosamente dispostas, criando um ambiente muito agradável. Além disso, a pousada tem uma abordagem ecológica, reutilizando a água do ar-condicionado e coletando a água da chuva. O café da manhã é simplesmente maravilhoso. Não apenas delicioso, mas também o mais bonito que já experimentamos. E a pousada é um verdadeiro charme! Então, pessoal, esse aí é o Monte Pascual, o lugar que os portugueses avistaram quando aqui chegaram. Portilheiros, estamos finalmente na praia de Corumbau. E eu estou simplesmente amando esta praia. Gente, olha esse mar! Que delícia! Olha que leveza! Olha! Não tem onda, cara! Parece mais uma piscina! Olha que delícia! Gente, muito gostoso! Mais tarde, nós temos aqui! Ah, não! Tive um cabelo de pesquisa! E aqui a gente fez uma rodada aqui, só para o meu cabelo não ficar muito no meu bolso. Mas é muito gostoso, muito gostoso mesmo essa praia. Já fica a nossa dica de passeios aqui em Corumbau. Música Essa é a infraestrutura. Tem os quiosques. Nós pegamos um quiosque exclusivo somente para não usar. Música Apoiando ali naquela parte de trás. Tem o balcão. E tem também os banheiros. Acabei de usar o banheiro, também tem uma chave. E aí tem que informar que você está utilizando o espaço deles. E pedir a chave para utilização. Música Aqui em Corumbau, nós vamos utilizar a infraestrutura da barraca nativa, tá? Foi uma indicação do nome do Vivei Bem. Música Eu achei que os preços interessantes. Música E a infraestrutura também é muito boa, viu gente? Então, olha a passada aqui pelo cardápio, para vocês terem uma noção de preço. Música Então, gente, pedimos uma casa de sol com fritas. Que é uma das opções que a gente encontrou aqui no cardápio sem ser peixe. As meninas pediram uma moqueca. Mista, né meninas? Música Aí a gente até provei um pouquinho. Mas como o preto não gosta de peixe, vamos no tradicional mesmo. Música Na praia de Corumbau, há outras barracas e ótima infraestrutura. Amamos conhecer e aproveitar esse pedacinho de prado. Música 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 Depois de fazer um tour pela praia de Corumbau, Fomos conhecer o Beco das Garrafas, que é o principal ponto turístico de prado. Um lugar cheio de lojinhas e de restaurantes. A noite em prado funciona nesse lugar e tem comida para todos os gostos que você possa imaginar. Tem muita variedade e uma das coisas que reparamos é que a maioria das pessoas que tem comércio nesse lugar são de fora. Pessoas que vieram para montar um negócio na cidade. Tem muito mineiro, tem muito paulista, muita gente que se mudou para Prado para ter uma mudança de vida. Música Gente, finalmente eu vim para cá bem tendenciada a comer o Acara Japa. E eu estou aqui no Japa do Beco e vou experimentar essa delícia, gente. Olha, depois vamos fazer um vídeozinho mostrando o espaço para vocês lá dentro, tá? Demorei demais a achar uma mesa, porque o local está lotado. Música Música Trocamos de hotel para vivenciarmos uma experiência diferente. Uma experiência de hotel penareia. Para essa fase da viagem escolhemos o Mar e Sol Praia Hotel. O hotel possui estilo rústico. É um hotel bem simples e à beira-mar. Feito em uma construção despretensiosa de tijolos, que fica a 13 minutos a pé da rodoviária de Prado e da rodovia BA 439. O hotel possui infraestrutura de camping para receber motorhomes. E nos proporcionou um lindo nascer do sol. Chegamos à Praia do Farol. Nosso guia, o Marquinho trouxe a gente aqui. Aí lá, na frente, a Lady aqui junto à placa. Esse aqui é um ponto turístico aqui de Prado que vale a pena você conhecer. Vou mostrar um pouquinho desse lugar. Tem aqui a estrutura de barraca. Olha só que coisa linda que está o mar. Galera, esse lugar aqui está até triste de visitar, gente, porque está muito lindo. Olha. Olha. Olha ali. Olha ali. Falésias desse lado aqui, ó. Todinho de falésias. Uma praia muito gostosa. E, como vocês estão vendo, ó, praticamente um tupo particular, tá? Que tão vazio. Tá vazio. Na verdade, tem ninguém. Ninguém aqui agora. Olha só. Vazio. Zero pessoas. Só a gente. Passando aqui para conhecer e mostrando para vocês. Dá pra ver lá o fundo do Prado. Olha isso, gente. Que top. O centro de Prado. Dá pra gente visualizar. É muito lindo, né? Deus é perfeito com tudo que Ele faz. Olha isso. Que lindo. A Praia da Amendoeira recebeu esse nome devido à presença da icônica árvore à beira da estrada. Um pouco afastada do centro de Prado, é um recanto tranquilo para quem gosta de uma bela praia, mas não suporta tumulto. A praia não oferece infraestrutura, mas compensa e muito com sua beleza devido às falésias e um braço de um riacho. Características naturais das praias da região. Em alta temporada, muitos turistas acampam nessa praia. Esse aqui é o mirante das falésias. Segundo o Marquinho, são 35 metros de altura aqui. Dá até um medinho de chegar mais perto, mas já dá pra você sentir o drama nesse pedaço aqui. Olha que lindo esse lugar. Aqui no fundo, mais perto de lá, é o Tororão. Eu estou mostrando vocês lá, e de lá nós vamos ver aqui. Aqui lá na frente, seguindo a falésia aqui, aí vem a outra falésia ali, laranja. Daquele bico ali pra lá, é a Praia da Paixão. E nós vamos parar lá também pra mostrar pra vocês. E eu estou mostrando lá o Tororão. E lá do Tororão, vamos ver aqui. Estamos agora na Praia dos Namorados. A história da Praia dos Namorados. Tem uma história muito legal e eu vou contar ela pra vocês. A história da praia conta que o senhor Valdíbe Zia Ramos, casado com a senhora Alda Humida Ramos, chegaram na região por volta do ano de 1969 e encontraram o senhor Alfredo e a dona Maria, casal que demonstravam a vida de apaixonados. E ao observar não somente a história deste casal, mas de outros casais, amores e paixões que presenciaram no tempo que estiveram na região, batizaram a praia de Praia da Paixão. E é aqui que a gente passou e viu que a escritura aqui é super bacana pra você que quer curtir uma praia a casal. Beleza? 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 Como o nosso guia disse, aqui do Tororão é possível a gente ver as praias pelas quais passamos antes de chegar aqui. Da Praia da Paixão até o Mirante das Faleses Vim refrescando aqui na fonte do Tororão, é isso mesmo, se você foi na fonte do Tororão beber água e não achou, tá aqui ó, Tororão aqui atrás de mim, uma praia maravilhosa aqui em Prado, e vale muito a pena vir aqui e apreciar esse lugar, olha E eu tenho certeza que você não tá com nenhuma vontade de vir aqui, lindo demais esse lugar, gente, vocês não tem noção, você não tem ideia de como aqui é lindo, vem pra cá Em pleno século XXI, o Buruxatiba permanece um lugar secreto, aqui a praia é gostosa, tem muita sombra de amendoeira, boas pousadas, restaurantes com preços simpáticos e é o destino da região com o maior número de pousadas pé na areia, com diárias que não te assustam Galera, tô aqui em Camuruxatiba e olha só isso aqui, vocês não tem noção de como que tá esse mar aqui Vemos aqui, viemos aqui pra poder parar pra almoçar, aqui no Panela de Camuru, esse restaurante que tá bem aqui ó Vamos ver qual vai ser a nossa experiência e vamos mostrar um pouquinho pra vocês do que que nós experimentamos por aqui Fala Brasil, olha, a gente tá aqui em Camuruxatiba e olha esses pratos aqui, espia só, eu não como peixe, então bifinho de alcança Além de vai diminuir esse bifão, essa parte, não me mostra, essa parte que eu quero que vocês observem no final, se a gente vai ter comido esse bifão, se tiver um pedaço desse bifão, se tiver um pedaço desse bifão, porque ela não vai ter comido Eu vou comer, meu povo, eu vou comer, pra desafiar esse meu marido Gente, essa aqui é a visão que você tem aqui da Panela de Cumburu É isso? Falei corretamente, amor? Panela de Cumburu Gente, assim, vendo, apreciando essa vista Espaço super aconchegante, uma varanda deliciosa Os bons preços Como o do Xatiba tem várias praias Caminhamos do restaurante de Cumburu até o Pia Que hoje está em Ruins A praia é muito boa mesmo Principalmente para aqueles que não gostam de praias com ondas A praia de Apara Grande é a mais distante do centro de Cumburu Xatiba Mas uma das mais belas praias também Você estaciona no alto da falência E já enxerga toda a sua beleza Depois é só descer pela encosta Atravessar o Rio de Apara E aproveitar a praia Você pode atravessar a pé Para curtir a faixa de arena Ai meu marido aventureiro Acharam que está podendo A maré está aumentando e ele está indo pra lá Preciso destacar que o Rio é limpo Sem correnteza Com águas frias Boas para um dia de calor E ótimo para nadar A beleza do lugar é ímpar E vale muito a pena fazer uma visita a Japara Grande Chegou a hora de nos despedirmos Desse paraíso chamado Prado A cada viagem A cada destino A gente se apaixona ainda mais Por cada cantinho desse Brasil Que privilégio morar nesse país Que privilégio fazer essas viagens E se você gostou desse vídeo Clique no gostei Se inscreva em nosso canal Compartilhe com seus amigos pelas redes sociais E acompanhe todas as dicas Que nós sempre colocamos aqui Nos nossos vídeos para vocês Então Mochileiros Até o próximo vídeo E valeu